Olá, começando mais um Radar Radar especial sobre a edição 2013 do Festival Morro Estoque que aconteceu em Sapiranga em outubro. Olha só, esse ano o festival teve um diferencial. Foram dois finais de semana, um dedicado ao som pesado e o outro a várias modalidades e novidades do rock'n'roll nacional, bandas de vários lugares do país e muitas bandas aqui do Rio Grande do Sul. Tu vai conferir isso, essas bandas que tocaram no segundo final de semana onde aconteceu de tudo que é tipo de rock que tu possa imaginar. Te liga aí. É melhor não levar mal, mas eu pensava que era o tal, do café, do pó, do sal, com as gostosas que dão mal. Eu dançava rock'n'roll, que o mundo me chamou. Eu te ensino quando eu romper, tem a vaca, mas não tem o queijo, a vaca não sinto de cada cidade, dói, chiclete, os doidos da cidade. Oitadinho de mim 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 É melhor não levar o mal, mas eu pensava que era e tal Cinco anos do meu parto, escrevendo um jornal Não dançava rock and roll, deveria ver o show Seu voto de ser de cílago, eu não dou um beco Tenho a faca, mas não tenho que Não dança o cílago de casidade, com os crentinos, oi do casidade Oi, Tadinhos Vocês, ó Oi, Tadinhos Se quiser só ter o resto de amostor É bacana, sabe que é difícil eu encontrar os Cartolas, que é a banda do meu piado A banda da qual eu sou muito fã E é demais, quase que eu digo um palavrão aqui Estar junto com esses caras aqui tocando Enfim, pegar uma van, andar com os caras Existe N maneiras de a gente escutar e perceber a música A arte, de uma maneira geral Juntando com o papo dos guris, um lance que eu acho muito legal É tu encontrar bandas e amigos, amigos, músicos Num clima como esse Porque a gente poderia se encontrar, por exemplo, num pub Numa casa noturna, que é onde a gente tá acostumado a tocar Onde toca sertanejo a funk, reggae, sei lá, música erudita É, mas o legal é a gente poder se encontrar no festival de bandas Então isso é muito legal, cara O Rostock, vida longa Eu não sei sobre as cretines se fiz Eu te valer A travescopia da tão Original De fabricar, porém, não só É a luz parnais E a tua condição Vai dizer Eu não vou Teu brilho Vai dizer Eu não vou Eu não vou Eu não sei Eu não sei Sobre as cretines se fiz Eu te valer A travescopia da tão Originais De fabricar, porém, não são Menos parnais Que a tua condição Vai dizer Vai dizer Que eu não Sou Teu brilho Vai dizer Que eu não Sou Meu brilho Tá menstruada 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 Mais uma Menstruada Mas mesmo assim Eu vou Transar Antes e hoje não Eu tenho Mas eu disse hoje sim Por que não Além disso eu passei Toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dedico pra te agarrar Não quero parecer um chato Mas eu tô me sentindo um garrafato Além disso eu passei toda tarde Sentando pro meu vestibular E essa noite eu dedico pra te agarrar Baby, eu não sei o que tu sabe Com quantos paus se faz uma canoa Baby, tu não sabe quantos paus se faz rock'n'roll Mas eu tô me sentindo um garrafato Além disso eu passei toda tarde Sentando pro meu vestibular E essa noite eu dedico pra te agarrar Baby, eu sei que tu sabe Com quantos paus se faz uma canoa Baby, tu não sabe com quantos paus se faz rock'n'roll Ela disse hoje não, meu Deusão Mas eu disse hoje sim, por que não Além disso eu passei toda tarde Sentando pro meu vestibular E essa noite eu dedico pra te agarrar Se amarrar E essa noite eu dedico pra te agarrar Se amarrar E essa noite ela ficou Destruada 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 nessa edição 2013 do Festival Morro e Estou aqui em Sapiranga.